Tá, mãe? Vamos lá, gente. Oi, oi, YouTube. Tudo bom? É, eu tenho que ir pra Barcelona amanhã, entendeu? Eu já comecei o vlog assim, pimpapu, sem spoiler. Tenho que ir pra Barcelona amanhã encontrar as meninas. E meninas, eu digo Yasmin Dias e Tiferi Moraes. Vou tentar colocar uma foto aqui pra vocês. E eu conheço elas desde que eu tenho, tipo, o quê? 3 anos? Então, assim, tô muito animada pra fazer o final de semana com elas. Só que, não seria um vlog meu se não fosse caótico, né, gente? É uma delícia. Eu trabalho hoje. Então, eu preciso trabalhar e eu trabalho até tarde. E aí amanhã eu tenho aula. E depois da aula eu volto pra minha casa, pego minha mala e vou direto pra extração. Inteira. Eu tive o dia inteiro livre e não fiz a mão. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu amo meus amigos! Eu amo eles! Eles não me deixaram todos. Bom dia, gente. O Toro entrou, já indo pra Vagodade. Muito obrigada. Eu espero que esta canção, como o La Voz de Natalha, É, eu tenho alguém cantando no retró, nesse horário. É, eu vi, gente, tô morta, tô cansada, tô aqui na minha cama. Eu tô em sala de aula, vou mostrar pra vocês a minha sala de aula. Eu vou cantar. Então, tem duas formas de trabalhar com isso. Gente, eu nem gravei pra vocês, mas eu já tô chegando em casa, quase. Eu fui de pijama pra faculdade, depois dessa casa foi aqui, eu dormi. Pra vocês verem o quanto eu ligo pra ir pra faculdade. Essa daqui é a jaqueta nova que eu comprei. Tinha ela maravilhosa. Minha câmera tá um pouquinho suja ainda, mas tô com preguiça de pele. Um beijo aqui em casa, comendo tortilha, na casa da Dani. Mas não, esse é muito bom. Tinha minhas coisas do azar, vou mostrar pra vocês. Gente, a Isa ficou com ciúmes de que eu comprei a almofada, e o tamanho da almofada que ela comprou. É gigante a almofada dela. Tá, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Calma, tá calma nessa hora. Eu não sei abrir, Lô. Ai! Tadã! Ai, Marica, me lave aqui, né? Que lindo. Eu comprei essa jaqueta popper, eu comprei outra jaqueta popper, que é essa azul. Ai, Marica, é divina! Essa daqui, que é outra popper, só que ela é um azul clarinho. Porque, calma aí, pra que você veja, porque estamos contrativos. Enfim, ó, essa jaqueta azul. E, gente, ela é muito quentinha. E ela é meio cropped, tá vendo? Tipo, ela não é uma tão larga. E aí, eu comprei essa preta, que é a maiorzinha. É o mesmo estilo da outra. E depois eu comprei essa... Bom, essa daqui eu acho que eu mostrei ontem pra vocês, não? Gente do céu, tá encostando da minha comida! Calma! E depois eu comprei esses dois bodys, que eu queria muito que chegassem pra conseguir usar eles em Barcelona. E a Isa tá arrumando o quarto dela. Gente, olha o tamanho dessa almofada! Ai, enfim. Ela é louca. E eu preciso... Gente, olha a minha olheira. Eu dormi cinco horas hoje. Ai, ela não tá me expulsando do quarto dela. Deixa eu tomar meu banho e arrumar minha mala. Arrumar não, né? Terminar de arrumar minha mala. Gente, eu tô com muito sono. Tipo, muito sono. E a minha cama tá tão confortável. Tipo, a minha cama, ela tem tipo 500 mil almofadas. É muito bom ficar na minha cama, gente. Gente, a Isa não para de limpar. Ela tá limpando o chão. E ela não deixa nem eu passar pra pegar café. Já, já, já. Te passaste? Jesus Christ. Enfim, gente. Eu continuo acabada. Tô com uma cara horrível. Mas eu acabei de tomar meu banho. E eu levei meu cabelo. E ele tá meio molhado. E daqui dentro vai ser do bem. Depois do século direito. Enfim, eu comprei. Esse daqui é um dos bodys que eu tinha comprado. E eu já tô usando ele. Porque ajuda bastante usar um body bem coladinho no frio. Tipo, eu vou colocar o muletom por cima ainda. Mas já quita. Então, assim. Enfim, gente. Eu não tava atrasada, tá? Eu realmente não tava atrasada. Só que assim, eu espero dar o horário pra estar atrasada. Pra sair de casa. Eu vou chegar 10 minutos antes do meu trem sair. Não, 10 não. 15. Se o cara não parar em todos os faróis. E eu tô com uma lêbis. Não é nem lêbis. Tipo, tá tão frio aqui em Madrid. Que a minha pele tá descascando. E eu tô estranho de vermelha. Tá péssimo. Gente, eu cheguei a tempo. Mas assim... Ah, tá tudo feliz. Enfim, eu cheguei a tempo. Mas tipo assim, por 5 minutos. Literalmente. E... Consegui comprar pelo menos uma água antes de entrar no trem. Enfim, tá todo mundo correndo. Tipo, todo mundo que tá entrando nesse trem também do correio. Gente, eu cheguei em Barcelona. Tô com uma cara de cansada. Mas enfim. É... Põendo outras minhas no hotel. Tá uma pequena, grande, leve de quilômetro. E a gente vai ficar da rola aí. Eu cheguei no hotel. Porque... Porque... Os... Enfim, cheguei no hotel. Vou agora ver as meninas. Não vou estar extremamente loiro nas ruas. E a gente vai resolver que já fiz esse final de semana. Porque até agora a Tiffany tá dormindo. Ela tá capotada. E eu tô com fome. Tô ficando de amor, né? Estamos as três Marias juntas novamente. Olha a papai. Gente, eu tô muito branca. Olha eu no meio de vocês duas. Não, eu tô muito branca. Eu tô muito branca. Enfim, eu perguntei pra estudante de moda. Porque eu tô usando uma bolsa. Tipo... Enfim. Gostou? Muito lindo. Gente, eu compre... Tudo bem. Tá um pouquinho caro nas áreas isso daqui. Isso daqui não foi tão baratinho. Gente, o restaurante tá muito fofo. É um japonês... É... Calma aí. É um sushi que a gente sempre vem aqui. Quando a gente vai pra Barcelona. E... É sobre isso. Chegamos no restaurante. Tiffany não come nada. Que não sei se é salmão. E a Yasmin é mais minha companheira. Ela come mais algumas coisas. A gente não come nada. E a gente vai beber. Então assim, eu não tô entendendo. Mas o tempur é camarão, amiga. Eu não gosto de camarão. Temur é camarão? É. Começamos a noite... De meninas. De meninas não. A gente é mulheres. Mulheres. Nós pediram nossa RG nos lugares. Gente, pediram nossa RG. E eu tipo... Gente, eu tô acabando minha faculdade. Tô pedindo uma RG. Tudo bem. Eu tô começando ainda. Mas são seis anos. Miga, mas é... Gente, a Yasmin ela fez gastronomia. E agora ela tá indo pra medicina. Vou virar médica pra operar vocês. Muito obrigada, amiga. Vire qual é o nome? Como se fala? De cirurgia plástica. A gente pediu ainda mais uma pra cada uma. Porque a gente é gulosa mesmo. Olha isso que eu falei. É, eu ia falar. Eu ia falar assim, vou cortar essa parte. Mas ainda ela não falou nada. A gente tá indo pro hotel se arrumar pra gente ir pra uma balada. Girls' Night. Girls' Night Only. Uhul! Gente, três meninas dividindo o quarto. Dá literalmente nisso. Juro. Lookzinho da baladinha hoje. Música baile. Gente, olha o look da pessoa. E eu tô ainda de tênis. Hoje é realmente uma noite pra... Girls' Night. É, Girls' Night, gente. Nada de... Ah, a Tiva nem tá processando ainda. Vamos ver se vai ser nada de boys. É claro que não. Tem que ter ido. Gente, documento. Dignidade. A gente pode deixar aqui, tá? Mentira. Tô brincando. Mãe, te amo. Que frio que tá fazendo. Gente. Não, filho. Tira o olho. Olha o olho do homem. Ele não saiu sem olhar pra nossa cara, velho. O Jack. Ah! Que coisa é puta! Ah! Ah! O táxi vazou na nossa frente. A gente pode pedir carona pro menininho gatinho. Você tá gravando o vlog, amiga? Eu também tô gravando o vlog. Uhul! O vlog das chucas. O que vocês acham? Mas ele parou pra gente? Não, mãe. Foda-se. Vamos virar. Corre, corre. Não, mãe. Foda-se. Vamos virar. Corre, corre. Bora, você choose life, mas eu choose... O táxi vai embora. Cora! Ali! Didi! O toxi! Tá ocupada, amiga. Tá ocupado. Eu tô com muito frio. Ele senta minhas pernas. Ele falou que tinha uma parada na frente. Também não entendi onde eu tava. A parada tá na cabeça dele. Só pode ser. Oh, caminhão de lixo! Tão levar o meu ex. Tidaxi, tidaxi. Tão ocupado. Tô frio do caralho. Por favor, fala pra mim que você vai vir. Não, ele não foi. Ele foi embora. Mas ele foi no hotel, Titi. Titi, tem um que parou no hotel. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Gente, a tour do táxi. A tour... Vamos o Tiffany. Gente, a Tiffany ficou pra trás. Ela tá onde? Em Paris? Não, porque Paris tá pior do que esse frio. Vamos ver se os táxi aceitam a gente. Cheers! Alguém tá com frio na balada. Enfim, gente. Que horas são, amiga? Mostra aí o horário. Que horas são? 4 e 38. Gente, esse é o Henry. Esse é o Henry, namorado da Yas, de 3 anos. Nossa, nessa foto, ele tá diferente. Mano, aquelas mulheres rebolando naqueles caras. Foi a coisa mais bizarra da minha vida. Não quero nem colocar o vídeo, porque eu acho que o meu vídeo provavelmente... Mas foi bonito, juro. Tão explícito que foi. Não, foi horrível. Enfim, gente. A Yasmin, ela tá morrendo de frio. Força guerreira. Força guerreira. Força guerreira, não tem essa força toda. Gente, são 5 horas da manhã. A calça dela é mais quente que a minha calça. Chegamos. E cada uma tá no seu mood. E eu queria mostrar muito pra vocês o meu pijama de estrelinha novo que eu comprei. Dá pra ver as estrelinhas? Não sei. Mas eu paguei muito barato nesse moletom. Não, eu ia falar moletom, mas é pijama. Cadê minha escova de dente? Ela tá pelando. Ela tá pelando. Enfim, eu tô tentando convencer a Tiffany de vir pra Madrid. Calma. Tá quente, tem que abrir, tem que frio. Como que eu morro? Amiga do céu, hein, gente? Bom dia, amiga. Você tem que passar o vídeo da gente um leito dormir. Que ontem eu não gravei a gente iria dormir. Eu vou roubar da Tiffany. Bom dia. A Yasmin acorda muito proativa. Queria eu. Enfim. A gente tá saindo do quarto da Yasmin e Ellen. E aí a gente vai tomar uma Starbucks. Depois eu e a Titi, a gente vai fazer check-in e o nosso. Bom, a Yasmin, ela tomou banho, secou o cabelo dela. Enfim, a Yasmin, ela tá pronta pra próxima batalha. Prontou pra tudo agora. Eu e a Tiffany, não. A gente vai tomar banho no hotel nosso, depois. A gente tá indo as duas... Gente, sabe onde a gente podia ir? Aquele negócio que a gente falou ontem. Que não pode ser falado, não. Tá, a gente tá indo tomar café da manhã. Café da manhã pra comer alguma coisa. E depois a gente vai... Sabe organizar? Tamo no Starbucks. Chegamos pra fazer o nosso check-in no nosso hotel. Yasmin e Ellen já estão mais que convidadas de ficar com a gente nele. Deixar os irmãos delas, deixar a família dela tudo no outro. É... Deixar meu bagulho. Mas eu preciso tomar um banho. Tá parecendo aquelas meninas que jogam tênis. Eu e o Tiffany já tomamos banho. A gente tá no nosso hotel agora. E a gente vai sair pra comer alguma coisa. E eu passei um hidratante que parece que a pele tá oleosa, mas tudo bem. A gente voltou a se cobrir inteira do frio que tá fazendo. Mas tá bem bonita a cidade. A cidade tá bem ensolarada. Só tá um belo de um friozinho, assim. Pelo menos desce o frio da vento, né? É. A gente veio num restaurante extremamente espanhol. A gente, tipo assim, é extremamente espanhol tudo que eles têm aqui. E o lugar é bem pequenininho. É muito fofinho. Gente, eu fui fazer meu bigode e eu literalmente me coimei. Olha que legal. Gente, isso daqui é extremamente espanhol. É batata com ovo e ramon. E isso daqui, tipo, é um lanche. Pode ter um pouco de tomate? Mas a gente tá fazendo um friozinho. Não, muito legal. Se eu pudesse... Se eu pudesse... A gente tá passando por todas as lojinhas. Cadê Yasmin, Helen? E eu preciso... Já avisei minhas amigas que eu preciso de um café. Tô necessitada de um coffee. Eu tô começando a bater sono. Gente, eu tô, assim... Eu dormi de quinta pra sexta, eu dormi cinco horas. De sexta pra sábado a gente dormiu seis horas. Eu vou precisar de um mês e meio pra me recuperar nesse final de semana. Que o próximo eu viajo também. Então, assim, lindo. Eu sou mais fã do chocolate. É delícia. Eu queria gravar pra vocês porque essa daqui, você forra, é a maior... É mais grande, não sei como se fala. É a maior da Espanha ou da Europa, não sei. Mas ela é enorme, gente, juro. Essa, você forra, ela é enorme. Calma aí, ela quer chocolate. A vibe caótica. Uma com café, uma com smoothie e a outra com donut. Vai, eu vou deixar. E a gente tá fazendo descer por ali. Amiga, eu tô fazendo... A gente é adulta, a gente vai ir pela escada rolante. Eu tô fazendo o making of da Tiffany e do vlog dela. Gente, é muito grande. Olha isso, gente. Olha o tamanho da Sephora. Olha isso. Ela é enorme. Alguém tem que comprar alguma coisa aqui? Em teoria, não. A gente entrou aqui falando que a gente não ia comprar nada. A Tiffany já pegou uma caixa. Gente, a pior parte, pra mim, da Sephora é essa parte, tipo assim, de produto pequenininho. Tipo, tem muita coisa, tipo, pequenininho de tica. E, tipo, tem um monte de coisinha, tipo, que tá na promoção. Que, tipo, eles colocam tudo junto. E, tipo assim, eu espero muito sair daqui sem gastar nada. Porque eu não preciso de nada. Se nota que a gente é as partes de longe, né? Porque olha isso. Olha os estilos de todo mundo. Eu e Yasmin estamos julgando o Tiffany horrível. Olha, gente, muito. Olha que negócio horrível, velho. Eu amei. Usamos o dia pra balada, amiga. Parece um... Um cotô com cogumelo. Eu ia falar que parece um cotonete. Eu ia falar que parece um cotonete sujo. Aqui a gente tá na Praça Catalunha. E eu tô com muito medo de roubarem meu telefone. Então, eu vou segurar ali bem. Aqui é, tipo, outro centrinho. Ali pra baixo é as ramblas. E aí você anda um pouquinho e já tá na Praça Catalunha. Gente, a gente veio pra Bésica. Mostra aí que você vai comprar a Tiffany. Várias altas, minha churuquinha, pra caso quebra e quebrou, não tem problema. Uma calça. Uma calça dela. E uma saia preta pra hoje à noite. Você, Min, quais são suas compras? As duas. É, essa daqui é linda. Eu amei ela. Leva? Leva. Leva. A consumista vai levar. Enfim. E eu vou comprar esse set de brincos. Tipo, eu consigo colocar no meu piercing e no meu terceiro furo. Ia ficar bonitinho pra com essa correntinha. Não. Eu tô numa fase viciada em piranha, gente. Juro, eu só uso piranha. Eu não consigo nem filmar pra vocês. A gente tá saindo pra jantar com a família da Yans. Oi. E a Titi fez um... Ela mostrou as comprinhas dela no vlog dela. E... Calma aí. E o lookzinho de hoje, tipo... É sainha. E a gente vai pra balada depois. Aí eu vou filmar tudo pra vocês e é sobre isso. Gente, eu comprei esse brinco novo. Olha isso, olha. Tá muito bonito. Amei. O look é esse daqui. E eu não posso gravar a mesa porque a gente tá com a família da Yasmin. A gente voltou pro hotel pra se trocar. E eu, tipo, tô com esse body da Titi. E eu tô de minha calça, tá, gente? Calma. E eu vou trocar e vou colocar um short. Um short não, uma calça. Porque se eu for de saia com ele, eu vou ficar parecendo... Enfim. Tá, eu troquei o look. E o look agora é esse. Calma. Eu tô com a minha calça. E esse daqui é o body da Titi. Amiga, de que marca que é esse body? Yasmin. Olha a vibe da Yasmin. Tá parecendo o 007. Eu vou passar muito frio. Gente, a gente comprou esses óculos. Gente, que música horrível. Enfim, ela comprou esses óculos. Não é a minha vibe. Como é que se fala esse óculos, tipo, no Brasil? É nóia que se fala? Nóia? Ah, não sei, gente. Não sei como se fala o termo em português. Mas tudo bem. Gente, vocês estão rindo de mim. Eu não sei como se fala. O que que significa nóia? Gente, hoje é a noite. Hoje é a nossa última noite. Nós três juntas. E tipo assim... Eu quero ver quantas horas eu vou dormir hoje. Gente, eu tô... Tipo, eu tô zerada. Amiga, você tá muito acostumada a dormir, tipo, 5 horas por dia. Gente, chegamos na balada. Calma aí, eu lembro de situação. Eu chego a falar disso daqui. Mas enfim, chegamos na balada. Vocês não sabem. Eu coloquei o e-mail errado. E não chegou o meu ticket. Ainda bem que a gente tinha comprado um pro João. O João não veio. Porque... Gente, eu juro que não teria estado pra fora. Gente, é enorme. Gente, são... Mostra aí no telefone que horas são. São 5 e 48 da manhã. Nós fizemos. Nós estamos comendo. 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 Nós pedimos um Uber Eats. Eu vou comer esse lanche como se fosse a minha vida. Eu vou devorar de um jeito. Só com tanta flor, eu tô ficando irritada. Já de fome. Ai, vamos assistir pre-ruma. Enfim, galera. É sobre isso. E tá tudo bem. Eu vou ter que cortar isso do vídeo. Mas tudo bem. As criancinhas, desculpa. Enfim, gente. Seguem em baile. Gente, são 6 e meia da manhã. Chegou a comida agora. E tipo, o cara ligaram pra gente e falaram assim. Bom dia. Tem comida pra vocês. Aí eu tipo, gente, bom dia não. A gente ficou presa no elevador. Enfim, o vizinho já reclamou do barulho. Ótimo. Gente, a minha barriga tá fazendo uns sons muito sérios. Mas o hambúrido tá bom. Pra quem acabou de chegar do burlé. Gente, bom dia. Tô acabada. Bom dia não, boa tarde. São uma hora da tarde. Tiffany decidiu ficar mais uma noite em Madrid. Ah, nossa. E a minha tia decidiu ficar mais uma noite em Barcelona. Então a gente tem um quarto de hotel até amanhã. Mas eu vou embora hoje. Mas... Eu e a gente vai almoçar hoje sozinhas. Porque senão vai ficar muito corrido com a família da Yas. E eu tenho que ir embora daqui do hotel. Cinco horas da tarde. Tipo, eu tenho que tá pegando, tipo, táxi cinco horas da tarde. Gente, olha o estado. Eu vou descer assim. Pra recepção. Pra gente pagar. Gente... Dá muito pra perceber que isso aqui é um pijama. A tia ficou lá resolvendo o negócio do booking dela. E eu vou pro quarto tomar banho. Tomei o meu banho. Já tô pronta. Amiga, você tá parecendo o Snoop Dogg. Snoop Dogg. Tipo, a minha pele, ela não tá ruim. Mas ela tá muito seca. Não sei se dá pra ver. Tipo, ela tá muito seca. Muito seca. E... Enfim. Eu também me queimei tentando fazer estrela no bigode. Ai, gente, lindo. Eu aqui pra vocês, eu sou uma piada. E... Gente, eu não quero ir embora de Barcelona. Tá muito bom. Tá muito gostoso. Porque, tipo... Não sei. Acho que é porque é uma sensação de férias. Porque como eu só vejo as meninas nas férias, pra mim é como se eu estivesse de férias. Tipo, agora vem de lá. Tudo bem. Tudo bem. Enfim, gente. Eu roubei esse óculos da Titi. Eu gostei. Amiga, eu acho que eu quero uma foto com ele. E aí eu vou postar ela no Instagram. Bem, tipo... Estou... Estou... Depois de não ter dormido. Mais de... Calma. Eu tô confundindo. É... Também... A gente tá gravando também pro vlog da Titi. Então acompanha os dois vlogs. A cidade hoje tá muito bonita. Mas não mais bonita que você, a Vint. Ah! Meio... 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 Meio essa coisa com queijo e ovo. Tá uma delícia. A Tiffany fez um TikTok meu. Depois eu mostro o seu TikTok. Você já postou ele? Deixa eu ver. Enfim, Tiffany está me esplanando no TikTok. Adoro. Meu lobby. Eu nasci... Eu vim... Meu trabalho no mundo foi pra isso. Enfim, gente. Descobrimos esse final de semana que... Porque tem claramente um tipo. Tem claramente um tipo. Porque a gente tava analisando... Enfim. E a bonita que nos planou. Mas tá tudo bem. Ela tá brava comigo porque eu espalhei assim. Ah, espera que o Barça perca hoje. Eu achei completamente fora de noção. Fora de noção? Sem noção nenhuma. Ah, tá. A gente é Barça pra vida. Esse aqui tá muito bom. Não dá muito bom nada. Nem provei ainda do banco que tá bom. Mas tá parecido. Nossa. Gente, eu tirei umas fotos com essa cara. Mas eu... Mas é porque eu coloquei o óculos. Então não tem problema. Eu não consegui nem me despedir da Titi direito. Porque ela tava fazendo a maquiagem dela que ela vai pro jogo hoje. Eu não fiz o mesmo erro da última vez de pedir táxi 20 minutos antes do meu trem. Vou chegar com antecedência. Tô tranquila. Mentira, não tô nada tranquila. Porque depois que eu passei em Madrid eu tô com um pouquinho leve de ansiedade. Mas tudo bem. Tudo bem. Gente, eu cheguei com 15 minutos. 25 minutos já tava dentro do trem. Eu amo o trem. Quando eu vim chegar em casa eu fiz todos os meus trabalhos no trem. Então eu tô liberada pra chegar em casa e capotar. Bom dia, são 9h30 da manhã e eu preciso sair daqui 10 minutos. Gente, eu acho que eu sou assim. Alguém me cansa. Gente, tá um dia muito bonito em Madrid. E eu tô passando calor até. Mas tô voltando pra casa. Eu vou almoçar em casa. Depois eu volto pra faculdade. Porque eu tenho aula agora à noite de novo. Show those. A Dani comprou esse mesmo sapato. Mesmo que duas vezes. Enfim. E gente, chegou na minha casa. Barrinha de proteína. Tipo assim, com o meu nome, com o meu endereço. Eu não pedi. Minha mãe não pediu. E não fui recebidos. Porque a Herbalive não entrou em contato comigo pra mandar isso pra mim. E duas caras. Mariquela, vocês são caras? Não entendo. Gente, tá muito bizarro. Tipo, do nada mandaram pra gente isso. Isso! Enfim, gente. Eu vou almoçar e depois eu tenho que resolver isso que eu tenho que voltar pra faculdade ainda hoje à tarde. E eu tô gravando hoje pra vocês porque me deu na lata. Falei, vou gravar. Aproveitar que eu já vim de Barcelona. Gente, são sete e meia da noite. Tô voltando pra casa agora. Posso bater pela minha cara? Eu tô exausta. E agora vou chegar em casa, jantar. Tornar de fazer a apresentação que eu tenho reunião de trabalho amanhã. Gente, tá tendo alguma coisa. Não tô entendendo o que que tá acontecendo, gente. Tá do lado da minha casa. Espero que eles não demorem muito pra ir pra casa. Outra coisa, o melhor investimento da vida foi essa puffer da Zara. Ai. Lar, doce, lar. Por favor, pra mim que tá aberto. Ai, tá aberto. Eu amo ela no primeiro andar, gente. Simplesmente um lado de escada estou. Pelo que eu saiba, não tem ninguém em casa. Estou sozinha em casa. Ai, gente, olha que delícia ver o cartinho arrumado. Eu arrumei ele antes de eu ir pra faculdade. Ai, eu amo ele. Vai cair o teto. O banheiro feminino tá fechado. Beleza. Eu vou explicar pra vocês tudo que eu tenho que fazer. Vou sair da faculdade. Eu vou direto pra reunião com o meu chefe. Depois eu tenho que passar na casa da amiga da minha mãe. Depois eu tenho que voltar pra minha casa. Esperar pra vir em troca. Olá. Enfim, gente. E depois eu preciso esperar o pessoal vir em troca. Algumas coisas na minha casa. E depois eu ainda preciso... Eu vou tentar ir pra academia hoje. E depois eu tenho outra reunião de trabalho com outra companhia. E depois eu tenho no jantar. Enfim, gente. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí eu vim visitar. A minha melhor amiga! E... A gente tá fazendo um risoto. Eu amo vir na casa de italiano, gente. Gente, bom dia. Hoje é quarta. São 10h10 da manhã. Eu ia passar isso aqui com o do Dorel. Pra vocês terem noção. Eu acabei de acordar. Esse lookzinho do dia. Eu amo essa calça. Tipo, ela é uma calça, tipo... Que parece calça de paletó. Eu amei ela. Eu queria comprar ela em cinza. Mas tudo bem. Enfim, eu tô atrasada. Vamos lá. Eu tô terminando de editar o vídeo pra vocês. Eu simplesmente esqueci de gravar. Eu parei de gravar numa quarta-feira. Enfim, afins, gente. Aí o YouTube estava conversando pra ver quando que a gente ia postar o vídeo. E aí ela postou agora. Então eu tô aqui terminando de editar. E aí eu vou postar pra vocês o videozinho. E aí a gente se vê no próximo vlog. Que vai ser também não sei. Mas tudo bem. Um beijo. Tchau, tchau, YouTube. Tchau, tchau. Obrigado.